E aí, Marcial aqui. Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim trazendo pra vocês um tutorial de montaria. A pedido do nosso amigo Maltec, ele perguntou como é que faz o tipo de veículo ou montaria estilo Golden Axe. Eu tinha até comentado com ele que eu tinha feito alguma coisa parecida, só que foi na Unity há muito tempo atrás. Eu até procurei no canal, mas eu não achei. É até bom trazer aqui pra Godot, beleza? Eu vou dar um play aqui e vou mostrar pra vocês o projeto. Esse projeto aqui eu demorei um pouquinho. O que eu fiz aqui agora rapidinho pra vocês, pra vocês verem. Então eu coloquei aqui a corrida, né? Se eu segurar aqui o Ctrl, ele corre. Esse cara segurando, ele continua correndo. Não precisava disso aqui, mas... Ele pega ali o... Como é que se fala, né? A moedinha. Não precisava de fazer isso tudo. Aqui ele morre. Mas eu cheguei a fazer, né? Vai ficar uma coisa bem parecida ali. Se tentar matar esse inimigo aqui por baixo, né? Opa! Ele morre também. A única forma de matar aqui o inimigo é pulando na cabeça dele. Aí ele mata assim. Ou se eu ficar segurando o pulo, né? O pulo aqui, se eu pular um pouquinho, ele pula, né? Se eu ficar segurando, ele pula mais alto. Tentei fazer bem parecido com o Mario. E se eu pular aqui no inimigo, ó. E segurar o pulo, né? Ele dá um pulo mais alto aqui. Mas vamos lá pelo que interessa. Então aqui tá o Yoshi. A gente passa por ele aqui. A gente pula. Não acontece nada. Mas se a gente pular aqui em cima dele, a gente já monta no nosso Yoshi. Beleza? A mesma situação. Ele tem um pulo. Depois pulo. A única coisa que eu não fiz, que não deu pra fazer, foi pegar aqui as moedas. Beleza? Mas como é tutorial de montaria. E pra sair da montaria, eu coloquei o clique direito do mouse, né? Então quando eu clico, ó. Eu saio da montaria. Então se eu pular de qualquer lugar aqui no nosso Yoshi. A gente já monta, né? E a gente também pode fazer aquele esqueminha, né? De pular. E pular. Pra alcançar um lugar mais alto aqui. Beleza? Tá aqui, ó. Opa. Ocariote. Agora sim. Então se você já gostou aí. Sempre quis saber como faz aqui essa montaria, né? Já deixa aí o like aí. Se inscreva aí no canal. E depois que você se inscrever no canal, né? Ativa aí o sininho de notificações. Pois quando você ativa o sininho e marca a opção todas. Sempre quando eu lançar um vídeo novo, você vai ser notificado. Beleza? Então sem mais enrolação. Vamos lá. Vou abrir um projeto aqui vazio. Não vazio, né? Um projeto sem essa mecânica aqui da montaria. Beleza? Vamos lá. Então aqui tá o projeto aqui, ó. Sem estar com montaria. Como eu falei, eu fiz na Unity. Mas eu fiz de um jeito um pouco diferente. Lá quando o personagem encosta no nosso Yoshi. O nosso personagem é destruído, né? Depois que ele sobe. E quando a gente sai, ele spawna um novo Mario. É uma forma de fazer. Eu fiz assim há muitos anos atrás. Mas hoje vou trazer diferente. Vai ser como se o Yoshi estivesse aqui no nosso... Ou melhor. Vai ser como o Mario estivesse aqui no nosso Yoshi, né? A primeira coisa é o Yoshi ter o mesmo movimento do player, né? Vou dar um play aqui, ó. Então ali tá o Yoshi. Então, ó. O mesmo movimento que o player tem. Pulo pequeno. Pulo alto. Então vai fazer isso. Que a montaria vai fazer o padrão. Eu não sei se a montaria tiver um movimento diferente, beleza? Mas você vai ter que fazer um movimento aí da montaria. Então, até aqui, beleza pura, né? Show de bola. Inclusive aqui, ó. Dá pra ficar brincando. Ah, moleque. Beleza. Vamos fechar aqui. Então, primeira coisa, movimento igual. Show. Agora a gente vai lá pro nosso script do nosso Yoshi. Então aqui no nosso Yoshi, a gente vai precisar ter uma referência do player, né? Pra saber quando o player tá montado. A gente só vai poder se movimentar aqui, se o player tiver em cima. Se o player não tiver aqui montado, a gente não vai se movimentar. Então eu vou criar aqui uma variável. Vou chamar de Mario. Vai ser do tipo... Kindermat Body 2D. E ela vai começar a nula, beleza? Aqui no Process, eu vou fazer o seguinte, ó. Se note Mario, eu vou dar um return aqui. Beleza. Então, se não tem Mario, eu vou dar um return aqui. Show de bola. E eu vou criar uma função pra poder interagir com o Mario, né? Eu vou vir aqui embaixo, eu vou criar uma função. Vou dar o nome de Interaction. Aqui, eu vou ter que passar um Mario, né? Vai ser do tipo Kindermat Body 2D. E eu não vou retornar nada aqui. Então quando chamar essa função, ou seja, quando o Mario subir aqui. Eu vou falar que o Mario vai receber aqui esse Mario. E uma outra coisa aqui, ó. Que eu acabei esquecendo de falar. É o seguinte, ó. Aqui no nosso Yoshi, eu vou abrir ele aqui, ó. O que que eu fiz aqui, ó. Aqui tem o nosso Yoshi, né? Normal. Então se a gente vir aqui, a gente consegue ver ele andando, né? Andando. E no Idle aqui, beleza? Show de bola. Sendo que aqui, ó. Eu criei um Super Mario. Um spritezinho do Mario. Então se eu andar aqui. Aquele Mario ali também, ele anda. Beleza? Ele também faz um movimentozinho de cima e embaixo ali. Então na verdade, o Mario, né? Tanto o Yoshi quanto o Mario, tá aqui. Então eu posso desabilitar ele. Quanto habilitar. Então como default aqui, o Mario, ele tá oculto. Então aqui na função, voltando no script. Quando eu passar aqui o Mario, né? Quando o Mario encostar nele, eu vou também ativar aquele Mario aqui. Esse Mario aqui. Vai ficar mais fácil. Eu vou usar aqui o OnRed. OnRed var. Vou colocar aqui, ó. Sprite Mario. Do tipo Sprite. E vai receber aqui um GetNode. O nosso Mario. Beleza? E vou falar aqui que o nosso Sprite Mario. .visible. Vai receber True. Show de bola. Então primeiro. Aqui, ó. Ele só vai se movimentar. Se o Mario estiver em cima dele, né? Então se a gente der um Play aqui. O nosso Mario agora, ó. Se movimenta. Beleza? Só que a gente não consegue subir aqui. Ainda no nosso Yoshi. Aqui, ó. No nosso Player. O que que acontece? Ó. Eu vou ativar aqui, ó. Ó. Ele tem um soco aqui, ó. E um chute. Então se eu ativar aqui. Dar um debug. E ativar aqui a colisão. E dar um Play. Não aqui, né? Na cena principal. Tá bom? Então aqui, ó. Tá desabilitado. Quando eu pulo. Não sei se tá pra ver, né? Eu vou pular alto. Quando eu pulo. O soco ativa. E quando eu caio. O chute ativa. Beleza? Ó. Show de bola. Então o chute ativa aqui. E o nosso Yoshi tem uma colisão aqui. Então quando esse chute acertar aqui o nosso Yoshi. Eu vou chamar aquela função lá de interação. Então se eu vim aqui no script. Tem aqui, ó. O Player do chute. No caso o Player Kick. Beleza? É aqui que eu vou fazer. O. A verificação lá. Se eu encostei no nosso Yoshi. Então aqui ele já tem aqui no nosso. Culpa, né? E eu vou fazer no Yoshi aqui, ó. Se body.hasMetodo. Ou seja. Se tem o método. Interaction. Aí. Eu vou chamar, né? Body.interaction. Deixa eu copiar aqui. Que eu já escrevi ali. Beleza? E tenho que passar aqui. O Super Mario. Aqui, ó. No Mario. O nosso chute tá aqui. Eu tenho o. O soco e o chute. Então eu vou passar o parent. Beleza? Então eu vou vir aqui, ó. No chute. E eu vou passar aqui, ó. O Get Parent. Então aqui eu já passei o Super Mario. Show de bola. E depois eu tenho que desabilitar. O nosso Mario, né? Pelo menos o sprite lá do nosso Mario. Beleza? Então eu vou vir aqui no nosso Player. E vou criar uma função aqui. Pra poder exibir. Ou desabilitar, né? Exibir ou ocultar o Mario. Beleza? Então eu vou criar aqui, ó. Uma função. Vou dar o nome de Show Player. Ele vai pedir aqui um value. Do tipo bool. Eu vou fazer assim pra não ter que criar uma função que exibe. E depois uma função que oculta. Então apenas essa aqui já vai fazer as duas. É só eu passar com um argumento aqui. Se eu quero exibir o Mario, eu só quero ocultar ele. Então não vai retornar nada. Então a primeira coisa ali. Eu vou pegar o meu sprite. Get node. No caso vai ser o sprite. E vai ser o nosso visible. Vai receber o valor ali. Então se eu falar que é pro Mario ficar invisível. Então Show Mario. Falso. Então ele não vai exibir aqui o nosso Super Mario. Beleza? Beleza? Então eu vou salvar. Aqui no nosso kick. Eu vou chamar lá a função, né? Que a gente acabou de criar. Então eu vou pegar aqui um get parent. .showplayer. E vai ser falso. Beleza? Vou salvar. Então a gente vem aqui agora no mundo. Então tá aqui. Eu já deixei a colisão pra vocês verem uma situação. Vou dar um play. Beleza? Parece que já tá funcionando. Mas o nosso Mario tá aqui. Junto com esse cara aqui. Então se eu vim aqui na beirinha. O nosso Mario caiu ali. Beleza? Então. Caso. Eu só. Quer pegar uma moedinha. Porque o Mario tá aqui embaixo. E se eu sair do nosso Yoshi, né? O Mario vai sair daqui de baixo. Beleza? Eu vou até fazer a função aqui. Pra sair do Yoshi de uma vez. Então aqui ó. No Yoshi. Pra gente sair do Yoshi. É bem simples. A gente vai criar aqui uma verificação. Que vai ser o seguinte. Eu vou criar ela aqui embaixo. Ó. C. Emput. . Emlexion just press. No caso aqui. Eu coloquei lá como. Como. Ui amount. Ou seja. Sair. Desmontar. Então quando eu fizer isso. Eu vou falar aqui. O Mario. . Show player. Vou chamar aquela função. Vou falar que sim. Vai ser verdadeiro. Vai chamar essa função. Esse Mario que tá aqui. Eu tenho que deixar ele nulo. Então. O Mario. Vai receber nulo. Já que. O Mario. Saiu da montaria. E pra. E pra. Ficar legal. Eu vou falar que a velocidade. Em x. Do meu Yoshi. Então. Motion velocity. X. Vai receber zero. Aqui. Beleza? Quando a gente sai do Super Mario. Né? O nosso Super Mario. Que tá em cima do Yoshi. Ele dá um pulinho. Então. Que que eu vou fazer. Ó. Lá no nosso Mario. Lá no nosso player. Eu vou fazer uma verificação. Se. Esse valor. For verdadeiro. Eu vou falar que o nosso. Vou pegar aqui. A mesma função do Jump. Aqui ó. Eu vou dar um pulo também. No CTRL C. E vou pular aqui ó. Beleza? E pra finalizar né. Aqui no nosso Yoshi. Depois que a gente sair. A gente tem que ocultar né. O nosso Super Mario. Que tá em cima do Yoshi. Então. Eu vou vir aqui. E vou falar que o nosso. Sprite. Do Mario. Ponto Visible. Vai receber. Falso. Vamos dar um play. Daqui a pouco eu tiro aqui. As colisões. Eu vou subir aqui ó. Beleza? Ó. O nosso Mario tá ali ainda. Se eu subir aqui ó. 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 O Mario tá lá em cima. Então. Se eu sair aqui ó. Vou clicar com o botão direito. Do mouse. Pera aí. Deixa eu voltar aqui em cima de novo. Ó. Tá ali embaixo. A moedinha. E se eu pular e sair do Yoshi. O player né. Vai sair daqui ó. Ó. Beleza? Ele até saiu. Ó. Subir de novo. Se eu pular assim. Vai dar a sensação de que ele realmente tá com. Tá ali no Yoshi. O Yoshi. Mais. Desse jeito aqui ó. Ó. Se eu sair. Então a gente precisa corrigir esse bug aqui ó. Beleza? Pra corrigir esse bug aqui é bem simples. Aqui no nosso Yoshi. O que que eu fiz? Eu coloquei uma posição ó. Que fica aqui em cima. Do nosso Yoshi. Do nosso Yoshi. Beleza? Como se fosse ali na montaria. E aqui ó. No process. O que que eu vou fazer ó. Eu vou falar aqui o nosso Mario. .globalPosition. Vai receber. No caso. Aquela posição ali. Eu posso chamar aqui com. GetNode direto. Mas não pode ficar pegando. GetNode aqui no process. Eu vou dar um. OnRed aqui ó. Ah. Na verdade. Tem aqui já ó. MountPosition. Então. Vou pegar ali ó. MountPosition. .globalPosition. Então agora. Se eu der um play. Ó. O Mario. Ele tá ali ó. Ele não. Ele não. Ele não cai mais. Então se eu pular. E apertar o coisa. Se eu apertar aqui. Pra sair né. Pra descer. Ficou. Show de bola. Muito simples. Muito tranquilo. Fazer isso aqui. Esse tipo de montaria. Ficou até mais fácil. Fazer essa montaria aqui. Na Godot. Do que lá na. Na Unity. Deixa eu tirar aqui o. O nosso. Debug. Vou dar um play. Então tá ali a nossa montaria. Beleza. A gente pula ali ó. Pega a montaria. Quando a gente anda. Tem uma animaçãozinha. Beleza. Se a gente quiser sair da montaria. Já vou sair ó. Matando o bicho aqui. Ficou. Show de bola. Me fala aí se você gostou. Me fala aí se adiantou pra vocês. Esse tipo de montaria aqui. Ele é feito pra qualquer tipo de jogo. É claro que tem várias formas de criar uma montaria. Beleza. Mas dá pra usar até. Dependendo de como for. Até mesmo no 3D. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou aí. Deixa aquele like. Comenta aí. Principalmente aí o nosso amigo Maltec. Se ele curtiu isso aí. Beleza. Comenta aí Maltec. Se te ajudou. Beleza. Se te ajudou aí. Deixa aquele like. Compartilha aí com seus amigos. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.